Treino de fortalecimento em casa é bom? Eu diria que é ótimo, ainda mais nessa fase que as academias todas estão fechadas. Então, vou deixar uma coisa muito clara pra vocês. Dá pra substituir 100% treino de fortalecimento muscular que a gente faz nos aparelhos de musculação em casa. É difícil competir uma coisa com a outra, é quase que uma concorrência desleal, né? Porque você tá numa academia, você tem todos aqueles maquinários que favorecem e facilitam a gente ativar cada músculo do corpo de maneira isolada, com uma carga maior e tal. Quando a gente faz em casa, a gente tenta adaptar, primeiro pra gente não ficar tanto em destreino, pra manter o nível de constrimento físico. Então, se você tem recursos em casa, dá pra adaptar, dá pra simular melhor. Mas, de verdade, eu não vou ser hipócrita de dizer que não é a mesma coisa de você fazer em casa e você fazer na academia. Eu, de verdade, eu não acredito que seja o mesmo resultado. Eu acredito que se faz na academia, nos aparelhos específicos, com sobrecarga específica, a chance de você ter um resultado é melhor. Rodrigo, então pra que você tá fazendo aula em casa? Tá enganando todo mundo? Não, muito pelo contrário. É justamente pra gente se manter ativo, pra quando a gente puder voltar à nossa rotina normal, a gente não tá destreinado. A gente não tá sedentário, a gente não tá com a musculatura hipotônica. Então, a ideia de fazer exercícios em casa é justamente essa. É justamente a gente manter um nível de constrimento físico adequado, suficiente. Por isso que eu tô colocando treinos três vezes por semana. Treino de fortalecimento em casa é bom, é excelente. Eu acredito que seja ótimo. Tá bom?